Terá voltar e não Como mentir o que fosse Não faz função feliz Dei o que tinha pra cá Deixar até a minha hora e a sua vez Sua vez Sinto amor, mas não posso mais te suportar Deixar até a minha hora e a sua vez Deixar até a minha hora e a sua vez Deixar até a minha hora e a sua vez Deixar até o que tinha pra cá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau